Hoje vamos estudar o lado trevoso da f... magia. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a desvendar os mistérios obscuros da Feitiçaria das Trevas, já sabe como é que é, deixa o seu like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aliás, já aproveita, deixa aquele seu emoji de fantasminha, um emoji de caveira, de aquela pumping do Halloween, enfim, qualquer coisa mais trevosa aqui, ou a sua letra T de trevoso, só para a gente subir na relevância do YouTube. Sim, finalmente estamos de volta com os vídeos sobre a magia na Terra-média. Este é o quarto vídeo dedicado, sendo que tudo começou no TT 396, onde eu explico o que era magia para Tolkien e como isto se aplica na Terra-média. Depois seguimos para o TT 412, sob a destreza élfica e a importância do livro Árvore e Folha. O terceiro TT sobre o assunto foi o 432, sobre o encantamento dos homens. Agora teremos um estudo completo sobre a Feitiçaria das Trevas no TT 666, e os dois próximos vídeos sobre o tema serão Magia dos Anãos e O Poder dos Ainur. Porém, o que era uma cestologia vai ganhar ainda um sétimo vídeo onde eu falarei de materiais condutores. Ou seja, conteúdo não falta, o que falta é tempo para fazê-los. Além destes quatro já prontos, temos uma playlist com mais alguns TTs relacionados, como é o caso do TT de Lebefron, que você pode conferir aqui na descrição do vídeo. Antes de assistir esse vídeo aqui, sugiro vocês assistirem os três anteriores. Mas se você é ansioso ou ansiosa, bem-vindo ao time, ok, eu faço um resumo para vocês. Na Terra-média, a magia tem duas origens, ou ela vem dos elfos ou ela vem de espíritos. Ou seja, no caso dos homens, temos algum traço de sangue élfico na sua linhagem, em especial nos Númenóreanos. E, por outro lado, quando a origem da magia não é élfica, a gente tem a ação de algum espírito, normalmente um Ainur, para o bem ou para o mal. Sabemos que Tolkien leva as palavras a sério. Aliás, nada é mais importante do que a palavra para ele. Dentro do seu legendário, nós temos, em especial no capítulo O Espelho de Galadriel, em A Sociedade do Anel, um incrível diálogo onde a Galadriel explica entre a sua magia e os artifícios do inimigo. Eu falo muito disso no TT 396. Nesta versão que nós temos agora do Silmarillion, logo no começo tem uma carta que o Tolkien escreve para o Milton Wildman. E, lá nessa carta, ele explica muita coisa sobre a magia. É um super adendo logo antes de começar o Silmarillion, ou seja, edição boa. Lá o Tolkien faz a distinção entre a Destreza Élfica, que agora é traduzido no Árvore e Folha como Engenho Élfico, e a Feitiçaria. Então, a gente já tem uma distinção aí. Só que, normalmente, o Tolkien faz uma distinção linguística das coisas. E, no caso da magia, ele não fez uma distinção por termo, mas ele fez uma distinção conceitual mesmo, prática, o que não é muito comum dele. Eu quero dizer que alguns termos, normalmente, o Tolkien só usa para determinado povo ou para determinada ação, e outros termos para outras. Então, as palavras têm esse poder. Só que, no caso da feitiçaria e da magia, muitos termos são usados para ambos, tanto para o bem quanto para o mal, e alguns são só para o mal. Então, eu vou fazer um pouco dessa distinção para vocês. Me parece que o Tolkien não tinha criado um padrão nisso. Não que ele não fosse criar. Eu acho que sim, porque o Tolkien revisava muitas coisas e depois voltava dando padrão. Mas, me parece que ele não colocou um padrão, ele colocou um começo de padrão. Eu acho que ele ia falar assim, feitiçaria só usa esses termos, e magia e Destreza Élfica só usa estes. Mas, é apenas a minha impressão. Para que vocês entendam um pouco, eu fiz um diagrama. Vocês vão começar a visualizar isso. Os termos spell e enchanted, que significam feitiço ou encantado, encantamento, são aplicados tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos isso agindo em seres malignos, como Glaurung, Smaug, as coisas tumulares e Saruman, por exemplo, o velho salgueiro. Então, nós temos que tanto esses personagens, entre aspas, malignos, usam as palavras spell em enchanted ou enchantment, como também usam para o bem. Ou seja, frutadouro, melian, tombombadil, luthien, finrod felagund, também usam essas palavras. Aqui, não existe uma distinção onde Tolkien fala, não, estes termos são para o bem ou para o mal. Na verdade, ambos os lados usam esses termos. Como dito, me parece que Tolkien não padronizou essa utilização e, eventualmente, poderia nem padronizar. Mas eu percebo que ele teve uma leve tendência à palavra enchanted ser usada mais vezes para o bem, enquanto spell foi usada mais vezes para o mal. Já os termos bewitched e witch, que podem ser traduzidos como enfeitiçado e bruxo ou bruxa, sempre têm conotações malignas e são usados nos casos de Morgoth, Sauron e o rei bruxo de Angmar. De todos os termos usados, o mais interessante é, com certeza, Sorcerer, ou Sorcerer's Sorcery, que seria algo como feiticeiro e feitiçaria. Ele é aplicado apenas para alguns Nazgûl, o rei bruxo de Angmar e Sauron. Aqui ficam dois adendos bem legais. Morwen, mãe de Túrin, foi chamada erroneamente de bruxa pelos homens traidores de Dor Lómin. E, da mesma forma, muitos chamavam erroneamente Galadriel de feiticeira da Floresta Dourada. Aqui, Tolkien usou o termo propositalmente como bruxa e feiticeira para indicar como os homens médios, ou seja, os homens comuns, tinham uma percepção distante das coisas elevadas, como é o caso da magia. Fiz esse slide para que vocês possam se familiarizar com os termos, porque a gente vai repetir algumas vezes, seja em português, seja no original em inglês. Ainda temos que, no glossário de O Silmarillion, dos Contos Inacabados e de outros livros, nós temos a raiz da palavra, em especial no Sindari. Nós temos que o sufixo Sindarin, Ghul, quer dizer feitiçaria, e está presente em Dol Guldur e Minas Morgul. Além de também ter uma conexão com Noldor, que quer dizer estudo, saber, conhecimento. Mas ele é mais usualmente utilizado no composto Morgul, de artes negras, artes das trevas. Dentre todos os termos, eu ainda não citei o principal e o mais pesado deles, que é o necromancer, ou o necromante, que é utilizado mais especificamente para Sauron, mas que me parece ser aplicado também ao rei bruxo de Angmar. Um necromante, por definição, é um feiticeiro que pode convocar os mortos, mais especificamente com espíritos malignos. E no Hobbit anotado, essa super obra, nós temos que um necromante é geralmente um mago ou conjurador que se comunica e tem relações com os mortos. Em seu ensaio Leis e Costumes entre os Eldar, publicado no Anel de Morgoth, volume 10 da História da Terra-média, temos uma explicação sobre o porquê de Sauron ser chamado de necromante. Ao discutir o que ocorre com o espírito élfico ou feia, nesse caso aqui também deveria ser espírito dos homens, porque não só o espírito élfico como o espírito dos homens também se chama feia, após a morte corpórea, um feia perverso pode buscar amizade com os vivos e tentar se abrigar em um corpo vivente, seja para escravizar seu anfitrião ou para arrancar do outro feia seu corpo legítimo. Continua Tolkien, diz-se que Sauron fez tais coisas e instruiu seus seguidores sobre como realizá-las. Tivemos um relance aí do Anel de Morgoth, o Morgoth's Ring, talvez o melhor volume de toda a História da Terra-média. E sim, está em andamento. O Reinaldo José Lopes fez até aí um tweet sobre isso, falando que ele terminou de traduzir esse volume já. Olha só, na foto do Homi, o Hobbit anotado está segurando as pontas, mais ou menos como Silmarillion e outras cartas espaçadas agora nessas novas edições estão segurando a ausência do Cartas. Agora vamos ver outros casos de feitiçarias e encantamentos para a gente continuar compondo o grande quadro. Temos o Velho Salgueiro-Homem na Floresta Velha. Ele tinha astúcia e usava canções e seu pensamento percorria as matas e tinha um espírito cinza. Também temos as duas sentinelas da Torre de Kirith Ungol. Dentro delas existia algum pavoroso espírito de maligna vigilância. Espírito de vigilância maligna. E também temos as Cousas Tumulares, que na época do TT 200 que eu fiz ainda se chamavam Criaturas Tumulares. Ao que tudo indica, foram antigos reis e nobres de Cardolan, um dos três reinos originários da cisão do Grande Reino do Norte, o antigo Reino de Arnor. Logo, sabemos que o Sangue Númenoriano era predominante ali e que este, por sua vez, tinha traços élficos em diversas famílias. Na passagem das Cousas Tumulares, temos que havia muitas riquezas em suas tumbas, incluindo coroas e anéis. Antes de Frodo sair do condado, o rio e bruxo de Angmar passa na colina dos túmulos e novamente desperta as criaturas, ou as cousas. O que é coerente com o poder de Necromacia e até mesmo com os eventuais outros anéis de poder de menor força e de uma mistura de Sangue Númenoriano. Ou seja, a gente tem uma incidência de elementos aí de feitiçaria, de magia. E assim como é dito do velho Salgueiro, as Cousas Tumulares também tinham feitiços e usavam canções. E agora vem o último dos tópicos para que a gente feche todo o quadro e possa chegar a uma conclusão. É o tópico da transferência de poderes. No TT sobre a Ungoliant, no TT 131, vemos que ela não era tão poderosa por si só, ou somente por ter drenado as árvores, mas sim porque houve uma transferência de poder por parte de Morgoth. Em O Silmarillion é dito que, em sua mão direita, Morgoth segurava apertado a Silmarils e, embora estivessem trancadas dentro de uma arca de cristal, tinham começado a queimá-lo e sua mão se cerrava de dor. Mas não queria abri-la. Não, disse ele, recebeste o que te era devido. Pois com o meu poder que pus em ti, tua obra foi realizada. Não preciso mais de ti. Estas coisas não devorarás nem verás. Nelas ponho o meu nome para sempre. Mas Ungoliant se tornará grande e ele menor pelo poder que saíra de si. Além de Ungoliant, o mesmo ocorreu com o grande lobo Karkaroth, conforme detalhamos no TT 152 sobre os lobisomens. Em O Silmarillion é dito, então Morgoth recordou o destino de Huan e escolheu um filhote entre os da raça de Drauglin, e o alimentou com suas próprias mãos, dando-lhe carne viva, e pôs sobre ele o seu poder. Temos também que Saruman no TT 120 e Sauron, detalhado no TT 565, eram criadores de anéis, imbuindo objetos com parte de seus poderes. Sim, ao contrário de que muitos pensam, não era somente Sauron e Celebrimbor que tinham feito anéis de poder, mas Saruman também os fez. Inclusive na antiga tradução nós não tínhamos essa citação, e agora na tradução atual, sim, o Saruman fala e ele usa um anel enquanto tenta trazer Gandalf para o seu lado. E para finalizar, temos que o Rei Bruxo de Angmar e Camul, a Sombra do Leste, eram Númenóreanos Negros, e que possuem uma grande chance de terem traços élficos em seu sangue. Só isso já dá a eles o potencial mágico. Mas além disto, uma outra coisa deve ser levada em consideração. Sauron transferiu uma parcela de seu poder a eles, em específico ao Rei Bruxo uma parcela extra. Na carta 210 do ano de 1958, Tolkien diz, O Rei Bruxo, seu líder, é o mais poderoso do que os outros de todas as maneiras, mas ele ainda não deve ser elevado à estatura do volume 3. Lá, colocado no comando por Sauron, é conferido a ele uma força demoníaca adicional. O contexto dessa carta é sensacional. É quando um americano tinha feito um roteiro para fazer uma animação, um filme para o Senhor dos Anéis, e ele começou a inventar um monte de groselha lá dentro. Tolkien ficou muito bravo com essa mistura de poderes do Rei Bruxo. Ele até falou o seguinte, Olha, o Rei Bruxo é muito mais forte que os outros, mas ele não é tão forte nesse ponto aí. Ele só é mais forte depois. Ou seja, indica que não só ele já tinha o poder de Sauron, como Sauron depois colocou mais poder nele. E aí a gente tem todo o conceito do próprio livro O Anel de Morgoth, onde o Anel de Morgoth é a própria Arda, que está imbuída de sua malícia, de sua maldade, de seu poder, da sua feitiçaria. Para falar sobre O Anel de Morgoth, realmente teria que ser com um livro traduzido, porque é um livro muito denso. Tem muitos estudos lá, mas basicamente ele vai falar dessa força do espírito, uma vez que os Ainur que desceram e os elfos estão atados ao espírito do mundo. Já os homens não. Eles estão fora dos círculos do mundo. Mas nada impeça que através da necromancia o Sauron possa ter aprisionado eles, como fez com o caso dos Nazgul e aparentemente com as criaturas tumulares. Observamos que a magia e a feitiçaria sempre estão ligadas ao espírito, sejam eles élficos ou sejam eles Ainur ou outros espíritos de fora. Nós sabemos que os elfos não se prestam à feitiçaria, mas uma vez que existem traços élficos em algumas famílias de homens que se prestam a isso, nós temos aí uma incidência mágica também. E alguns espíritos que são colocados em locais, sejam eles vivos como o Velho Salgueiro que é dentro de um corpo de uma árvore, um ser vivo, ou Glaurung, Smaug e Karkaroth que são espíritos malignos dentro de grandes lagartos, de lobos, enfim. Como nós também temos em seres inanimados como é o caso das vigias, das sentinelas da torre de Kirith Ungol. E, por último, vimos que existe a transferência de poder. Nós vimos isso acontecer com Sauron e Morgoth, mais especificamente, mas nós também temos a incidência de um outro Maiar que é Saruman, que às vezes imbuía elementos como anéis com seu poder. Nós também temos o caso das canções e invocações. Canções nós vimos isso já no caso de Fingroth Felagund, Tom Bombadil, agora vocês respeitam o Tom Bombadil, né? E também invocações a Elbereth ou a própria Galadriel por parte de Sam e Frodo. Nós temos também canções e encantamentos por partes malignas, como é o caso do Velho Salgueiro, das Cousas Tumolares ou do próprio Sauron. Enfim, esse é o grande quadro que nós temos da feitiçaria. Normalmente são essas ações que fazem com que alguém possa ser um feiticeiro, um sorcerer. Mas também pode ser utilizado o termo Witch, como bruxo, por exemplo. Enfim, agora vocês sabem tudo o que é de feitiçaria. Eu também dei uma boa revisadinha no Natureza da Terra-média, mas lá basicamente ele fica falando mais do Feia. E aí a gente consegue ter mais informações do Feia, na verdade, no Morgoth's Ring. E aí, vocês gostaram desse TT meio trevoso, meio lado negro da magia? Pois é. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Não deixe de deixar aquele seu emoji de fantasminha, aquele emoji de caveira, qualquer outro mais dark, só para a gente subir na relevância do YouTube. Se você quiser ajudar o TT, a melhor forma é sendo parte da membership do TT, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da membership do TT, tendo acesso a conteúdo exclusivo semanalmente, além dos que a gente já oferece aqui de forma gratuita. Além disso, você pode comprar seus livros pelos nossos links aqui na Amazon ou na nossa page no Submarino, que ajuda demais. Você ajuda o canal sem custo adicional. Muito legal. E outras formas. E a gente tem um vídeo que eu gravei explicando todas as formas. Então, dá aquele help para a gente, para a gente sempre ir melhorando a nossa qualidade aqui. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Deixo aqui meu grande abraço. Tchau.